Mãe, são três letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem três letras, e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disse, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu, e apenas menor que Deus. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar, E que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar. Te deitar no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga, vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer, por me deixar nascer, sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, mãe. Por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe. Por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe.